O Vulcão abriu o placar sobre o Betis Futebol Clube logo aos 5 minutos do primeiro tempo com o Meia Matheus. O gol que confirmou a vitória veio no segundo tempo. Carlinhos sofreu pênalti neste lance. O atacante William Emanuel cobrou e fez para o Vulcão. Placar final Betis 0, Vulcão 2. Placar final Betis 0, Vulcão 2.